Fala gente, olha só a oportunidade, apartamento de dois dormitórios, suíte, vai ser entregue, tá gente, mobiliado, decorado, eu vou te mostrando o vazio, o vazio também está à venda, vou deixar aqui embaixo, metragem, valor, tudo certinho pra você saber, mas por que que eu estou gravando, ou por que que eu estou gravando esse apartamento? Gente, condição especial de pagamento, 60 meses pra pagar, gente, apartamento com edifício com rooftop, salão de festa, olha só meu cara, a vista que você vai ter desse apartamento, vista pra toda a cidade de Capão da Canoa, pôr do sol, hoje a serra está um pouco nublada, mas é uma vista lindíssima, aliás meus caros, nós estamos no centro gastronômico de Capão da Canoa, todos os restaurantes, todas as lancherias, todas as gourmetterias, estão tudo aqui, bem pertinho, ali o Halpes, tem vários restaurantes aqui, abertura de PVC, água quente, gás central e dormito de água individual, aqui o banheiro social, aqui o primeiro dormitório, aqui o segundo dormitório, que é a nossa suíte, suíte é lá do leste, aqui já vista definitiva, não tem nenhum prédio, nem vai sair, muito difícil sair, gente, apartamento, esse apartamento aqui, está à venda, está com uma condição incrível, pequena entrada em saldo, em parcelas bem macias, em 60 vezes pra pagar, agora, eu quero te mostrar, decorado, como ficou esse aqui, vamos ver como ficou, vamos no 3 comigo, 1, 2, 3, vamos ver então, como ficou o seu apartamento, mobiliado, decorado, aqui na praia de Capão da Canoa, gente, que apartamentinho mais lindo, ele não é grande, mas ele é aconchegante, belo apartamento, bem iluminado, bem ensolarado, uma vista linda pra cidade de Capão da Canoa, inclusive, você pode estar comprando esse apartamento aqui, em 60 meses pra pagar, você sabia? Olha só essa vista, meu caro, o que você acha? Vou te mostrar ela já já, só te mostrar como é que ficou, então aqui a mesa de jantar, aqui a sala de estar, tô voltando aqui, até vou fazer um teste pra você, que eu vou sentar no teu sofá, me dá licença, sentado aqui vendo televisão, note que sobrou um bom espaço aqui do sofá, pra a nossa estante, aí tá o sofá, mesa de jantar, ali tá a churrasqueira, a cozinha, geladeira, área de serviço ali atrás, eu vou te mostrar daqui um pouquinho, gente, que apartamentinho mais lindo, você que quer vir passar alguns dias na praia, esse é o apartamento pra você, meu caro, olha só a nossa cozinha, toda equipadinha, fogão com top, aqui embaixo tá o nosso forno, torneira com água quente, ali o nosso micro, armários aqui, meu caro, pra você tá guardando essas coisas, ó, olha só que lindo, cara, novinho, gente, você tem que ver o cheirinho de novo que tá isso aqui, tá lindo demais, ó, aqui então, a nossa área de serviço, ó, aqui então tem uma pia, uma torneirinha, ali vai a máquina de lavar, aqui o arquiteto optou de colocar aquela máquina, que ela abre a porta pra fora, não pra cima, tá bom? Aqui o nosso junker, ó, já com água quente, o apartamento, lembrando que o edifício tem um rooftop lá em cima, um salão de festa, lindo, com uma vista maravilhosa, olha que bonita essa cozinha, colocou espelho aqui, gente, ó, isso aí ampliou o apartamento, nossa, ficou lindo demais, vamos lá, que eu quero te mostrar a vista aqui, olha só, sala de jantar, jantar, já pensou, cara, você, para um pouquinho, imagina, você tomando aquele café no finalzinho da tarde, você e sua esposa, contemplando essa bela vista aqui, o que que você acha? Conta pra mim, ó o parque eólico lá, no final, lá no fundo lá, não sei se eu vou conseguir, ó, lá é o parque eólico, aqui, lembrando que é o centro gastronômico de Capão do Canor, tem todos os restaurantes, todas, né, as pizzarias, gente, quero te mostrar mais esse apartamento, vem cá comigo, olha só, aqui então o banheiro social, prontinho, travertino, pia, aqui a gente tem um box de vidro, chuveiro, é, com água quente, a gás, aqui, gente, ó, duas camas de solteiro, parece que o apartamento era pequeno, né, mas deu tranquilamente, aqui, gente, ó, tem um guarda-roupa bem grande, olha só, desde aqui, até lá em cima, e aqui um detalhe, ó, você abre aqui, tem uma televisão aí, gente, ó, pra você olhar, e aqui atrás da porta, pra você colocar suas mochilas, lá, colocar o boné, alguma coisa assim, né, e agora que eu quero te mostrar a suíte, vem cá comigo, olha só, aqui então a nossa suíte, acabamos de entrar na nossa suíte, nossa não, porque eu não sou casado com você, na sua suíte, olha que legal, lindo demais, cama de casal, lá, atrás um painel com iluminação, aqui, gente, ó, a televisão já tá pronta, mais painel com madeira aqui, lá espera pra split lá em cima, ó, atrás de mim aqui o guarda-roupa, vamos abrir pra gente ver, vamos ver, mas não esteja bagunçado, não tá, ó, muito espaço aqui, gente, ali as gavetas, e aqui é o banheiro da sua suíte, lindo demais, né, olha só, travertino, cuba, torneio, irmão no comando, aqui, gente, ó, detalhezinho de espelho aqui, ó, armáriozinho todo espelhado, lindo demais, olha só, esse apartamento pode ser seu, condição facilitada, 60 meses pra pagar, gente, para de volta aqui nessa mesa, o que é essa mesa com a chiclinha pronta aqui, só esperando você e o seu conge, né, ou você e o seu crush, pra desfrutar de um jantar com essa linda vista da cidade de Capão do Canoa, meus caros, você sabia que você pode tá comprando esse apartamento mobiliado, decorado, com apenas 150 mil reais de entrada? isso mesmo, quer saber mais? Chama aí que eu quero te mostrar pessoalmente, meu caro, quero te mostrar pessoalmente esse lindo apartamento, muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo vídeo, se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like, Deus abençoe o seu dia, sua semana, bastante saúde e paz, e um beijo no coração, meus caros, até mais, tchau! Tchau!